FDS começou, o que não falta é dinheiro Pra gastar com as danada no piseiro do vaqueiro Na mesa tem o uísque, água de coco e gelé A bebida que elas gostam pra fazer o desmante FDS começou, o que não falta é dinheiro Pra gastar com as danada no piseiro do vaqueiro Na mesa tem o uísque, água de coco e gelé A bebida que elas gostam pra fazer o desmante Sextou com S não, com S de saudade Com S de safadeza, sentadinha em sacanagem Sextou com S não, com S de saudade Com S de safadeza, sentadinha em sacanagem Alô meu compositor estourado, velho no ponte Comando é nosso, bebê é pra bater no paredão no coração Vem com o bebê diferente, vem FDS começou, o que não falta é dinheiro Pra gastar com as danada no piseiro do vaqueiro Na mesa tem o uísque, água de coco e gelé A bebida que elas gostam pra fazer o desmante FDS começou, o que não falta é dinheiro Pra gastar com as danada no piseiro do vaqueiro Na mesa tem o uísque, água de coco e gelé A bebida que elas gostam pra fazer o desmante Sextou com S não, com S de saudade Com S de safadeza, sentadinha em sacanagem Sextou com S não, com S de saudade Com S de safadeza, sentadinha em sacanagem Sextou com S não, com S de saudade Com S de safadeza, sentadinha em sacanagem Sextou com S não, com S de saudade Com S de safadeza, sentadinha em sacanagem Sextou com S não, com S de safadeza, sentadinha em sacanagem Sextou com S não, com S de safadeza, sentadinha em sacanagem Não, com S de safadeza, sentadinha em sacanagem É mais um do bebê, caralho Pra bater no paredão, viu? Vem com o menino, vem Olha, tô todo alinhado Estilo homem bomba Hoje é bagaceira com as malvadas maromba Tô de SW4 puxando o paredão Partiu pra putaria que hoje é pregação Eu não dou fora não, eu não dou fora não Tô facinho, sou gostoso, vem provar o malvadão Eu não dou fora não, eu não dou fora não Tô facinho, sou gostoso, vem provar o malvadão Joga, 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 joga o rabitão Joga gostosinho bem na movimentação Joga, 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 joga o rabitão Joga gostosinho bem na movimentação Joga, 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 joga o rabitão Joga gostosinho bem na movimentação Joga, 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 joga o rabitão Joga gostosinho bem na movimentação É mais um do VB, rapaz, é pra bater no parental Tem que respeitar a canetada de ouro do menino Bora que bora Olha, tô todo alinhado, estilo homem bomba Hoje é bagaceira com as malvadas maromba Tô de SW4, puxando o paredão Partiu pra putaria que hoje é pregação Eu não dou fora não, eu não dou fora não Tô facinho, sou gostoso, vem provar o malvadão Joga, 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 joga o rabitão Joga gostosinho bem na movimentação É pra bater no parental no coração Bora que bora Raça pra cima Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da quica da malvada Da assenta da malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Asta pra cima E o cúmulo ele vai ver Papai, na pegada do bebê é diferente Tô batendo paredeu no coração Vem com o menino, vem Tô me sentindo carente Eu nunca mais doido Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da quica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Vem com o menino, papai Rasta pra cima Agora o bicho vai pegar Rubi Mata pra tocar no paredão, viu Tá no repertório do bebê Rasta pra cima, bebê Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem Vive sua vida Que eu viva a minha Que essa honra É pouco tempo E o tempo é caro E eu tô vivendo Bebendo Fumando e fudendo Às vezes acilando Mas eu tô sofrendo Tô solteiro E ela vem Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Quem gosta mais com a Jonathan Arrasta pra cima Vai Hoje tem cachaça Vem com o bebê Vem E não importa o que os outros dizem Vem com o bebê Vem com o bebê Vem com o bebê Que eu viva a minha Que essa honra É pouco tempo E o tempo é caro Eu tô vivendo Bebendo Fumando e fudendo Às vezes acilando Mas eu tô sofrendo Tô solteiro E ela vem Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira Vem com o bebê Diferente Vem papai Olha aí o chão Cd Arrasta pra cima Com o comando É nosso bebê Mais uma do bebê Toca no paredão De longe tô escutando Parece alguém me chamando Ô paredão tocando Será que eu tô sonhando? Vem pra putaria Vem pra cachorrada Tá todo mundo doidão De barilho e de cachaça Vem pra putaria Vem pra cachorrada Tá todo mundo doidão De barilho e de cachaça Eu tô chegando Deixa de agonia Minha mulher me largou E eu vou cair na putaria Eu quero é só cadinha Eu quero é só cadinha Eu quero socar gostoso Na malvada de marquinha Eu quero é só cadinha Eu quero é só cadinha Eu quero socar gostoso Na malvada de marquinha Eu quero é só cadinha Eu quero é só cadinha Eu quero socar gostoso Na malvada de marquinha Eu quero é só cadinha É pra bater no paredão De longe tô escutando, parece alguém me chamando O paredão tocando, será que eu tô sonhando? Vem pra putaria, vem pra cachorrada Tá todo mundo doidão, de barinho e de cachaça Vem pra putaria, vem pra cachorrada Tá todo mundo doidão, de barinho e de cachaça Eu tô chegando, deixa de agonia Minha mulher me largou e eu vou cair na putaria Eu quero é só cadinha, eu quero é só cadinha Eu quero socar gostoso na malvada de marquinha Eu quero é só cadinha, eu quero é só cadinha Eu quero socar gostoso na malvada de marquinha Eu quero é só cadinha, eu quero é só cadinha Eu quero socar gostoso na malvada de marquinha Eu quero é só cadinha, eu quero é só cadinha Eu quero socar gostoso na mão rara de marquinha É até de manhã papai, bora tomar cachaça, vem com o bebê, vem É pra bater no paredão, tchê Vem com o bebê papai, vem Vou bora, bora com o geria, eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinha que gostam da cachorada Sequência de botadona na raba dessa malvada Sequência de botadona na raba dessa malvada Ela só peça o cartão, sentadinho e rebolado Essa pá, 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 para essa malvada Ela só peça o cartão, sentadinho e rebolado Ela só peça o cartão, sentadinho e rebolado Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só peça o cartão, sentadinho e rebolado Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Atualizei papai Vou bora, bora com o geria, eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinha que gostam da cachorada Bora, bora com o geria, eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinha que gostam da cachorada Sequência de botadona na raba dessa malvada Sequência de botadona na raba dessa malvada Ela só peça o cartão, sentadinho e rebolado 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 Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só peça o cartão, sentadinho e rebolado Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Quem gosta dessa fuleira jamais continua A terraça pra cima, papai Vem com o bebê, papai, vem A terraça pra cima Olha, chegou na minha cama como a rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se vou ver uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Enxucou! Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente O botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente O botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente É pra bater no paredo e no coração, papai Vem com o menino, vem Olha, chegou na minha cama como a rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se vou ver uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repreender Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente O botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Chonou na bota, bota, botadinha saliente O botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Tamo junto, vem a celeste, raça pra cima, o Gugumar é nosso, bebê Mais uma do bebê, papai, raça pra cima, o Gugumar é nosso Essa novinha tá apaixonada, chamei de meu amor e levei ela lá pra casa Foi socada com carinho, botada com tesão de quatro Ela virando o olho e eu chamando de mozão Em cima de amor, pede com carinho, me foca que eu gosto Fudendo escurir, ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Me chama de amor, pede com carinho, me foca que eu gosto Fudendo escurir, ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Agora estourou com força, quem gosta mais com o John É da raça pra cima, baby Essa novinha tá apaixonada, chamei de meu amor e levei ela lá pra casa Foi socada com carinho, botada com tesão de quatro Ela virando o olho e eu chamando de mozão Em cima de amor, pede com carinho, me foca que eu gosto Fudendo escurir, ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Me chama de amor, pede com carinho, me foca que eu gosto Fudendo escurir, ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Rasta pra cima e vem com o bebê que o menino é diferente, bebê É o bebê diferente, rapaz, tá todo mundo convidado pra o evento do bebê Vai ter um evento na minha casa, churrasca de cervejada A piscina é liberada, mas tem que ir na da pelada Escuta o que eu te digo, meninas, vem Vai ter cachaça pra beber e carne pra comer E no final de tudo, todo mundo vai fuder Festa do bravo é festa boa e mulher não passa fome E dia cê come linguiça, e de noite a linguiça te come Festa do bravo é festa boa e mulher não passa fome E dia cê come linguiça, e de noite a linguiça te come E dia cê come linguiça, e de noite a linguiça te come E dia cê come linguiça, e de noite a linguiça te come Tchê, tchê, tá todo mundo diferente, papai Tamo junto, o céu tá mal assombrando Paredinha louquinha, rasta pra cima, jogar um pouco mais do nosso, bebê Vai ter um evento na minha casa, churrasca de cervejada A piscina é liberada, mas tem que ir na da pelada Escuta o que eu te digo, meninas, vem Vai ter cachaça pra beber e carne pra comer E no final de tudo, todo mundo vai fuder Festa do bravo é festa boa e mulher não passa fome De dia cê come linguiça, e de noite a linguiça te come Festa do bravo é festa boa e mulher não passa fome De dia cê come linguiça e de noite a linguiça te come Se vai me falar a verdade ou vai deixar eu descobrir Que eu tô mais ou menos tô dentro de tudo que você apronta Cê não me fala, mas o santo conta E ainda dá sinal que eu tô cheio de ponta Você assume ou saiu de boa Eu tô ligado que você tá com coroa E só porque ele tem SW4 Mas não faz gostoso quando cê fica de quarto E só porque tem casa com piscina Mas não aguenta um minuto com você por cima E só porque ele tem SW4 Mas não faz gostoso quando cê fica de quarto E só porque tem casa com piscina Mas não aguenta um minuto com você por cima Eu gasto o dinheiro do velho, tô de geme de mentira Gasto pra cima que o bebê tá no comando, bebê É pra bater no paredão, no coração, viu? Pode ser cachaça, vem com o menino, vem! Se vai me falar a verdade ou vai deixar eu descobrir Que eu tô mais ou menos tô dentro de tudo que você apronta Cê não me fala, mas o santo conta E ainda dá sinal que eu tô cheio de ponta Você assume ou saiu de boa Eu tô ligado que você tá com coroa E só porque ele tem SW4 Mas não faz gostoso quando cê fica de quarto E só porque tem casa com piscina Mas não aguenta um minuto com você por cima E só porque ele tem SW4 Mas não faz gostoso quando cê fica de quarto E só porque tem casa com piscina Mas não aguenta um minuto com você por cima Eu gasto o dinheiro do velho, tô de geme de mentira É pra bater no paredão, no coração, vem com o bebê, vem, papai Recaça, recaça, vai! É o Valentino Brau, papai! Faz uma nota, né? Tá bater no paredão, no coração Eu falei Brasil, papai O verão chegou, tá todo mundo no clima Piscina e paredão, enxurração com as meninas Vou regular o som, pode chamar quem quiser Hoje minha casa vai virar um cabarete Naquele linda mão, sobrando fumaça O bris de lotada, as novinha, mestre do macho Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é o ziado e as meninas Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é o ziado e as meninas Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é o ziado e as meninas Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é o ziado e as meninas O verão chegou, tá todo mundo no clima Piscina e paredão, churrascão com as meninas Vou regular o som, pode chamar quem quiser Hoje minha casa vai virar um cabarete Nagli na mão, sabrando fumaça O Prisilatari, as novinha, a merda do macho Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é o Ziar e as meninas Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é o Ziar e as meninas Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é o Ziar e as meninas Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Quem manda nessa porra é o Ziar e as meninas Regaça, vai! E respeitar, bebê É o Valentino Bravo, rapaz Mais uma nossa, viu? Pra bater o corredor no coração, viu? Pegamos de maceta o brilho O empresário que você respeita Tamo junto, papai Cheguei nessa porra e ninguém vai ficar parado Ô novinha, hoje é crime organizado O grave tá batendo e o médio tá no talon Na frente do paredão Ela tá tirando em quarto Eu imaginando a cena Lá dentro do meu quarto É vapo, vapo É pega, pega Eu tirando sua calcinha e tô tirando minha cueca É vapo, vapo É pega, pega Eu tirando sua calcinha e tô tirando minha cueca É vapo, vapo É pega, pega Eu tirando sua calcinha e tô tirando minha cueca É vapo, vapo É pega, pega Eu tirando sua calcinha e tô tirando minha cueca Cheguei nessa porra e ninguém vai ficar parado Ô novinha, hoje é crime organizado O grave tá batendo e o médio tá no talon Na frente do paredão Elas atiram de quadro, eu imaginando a cena Lá dentro do meu quarto é vapo, vapo É pega, pega Eu tirando sua calcinha e tô tirando minha cueca É vapo, vapo É pega, pega Eu tirando sua calcinha e tô tirando minha cueca É vapo, vapo É pega, pega Eu tirando sua calcinha e tô tirando minha cueca É vapo, vapo É pega, pega Eu tirando sua calcinha e tô tirando minha cueca É pra tocar no paredão No paredão e no coração É mais um é do bebê, papai estourou Eu tô solteiro e quero porra, eu tô feliz da vida e quero só cair na novinha Troquei de carro agora e tô andando de avião, tô pousando na pista, negócio de paredão E quem me fez sofrer, hoje tá sofrendo, elas pedindo só que eu só quero tudo E quem me fez sofrer, hoje tá sofrendo, elas pedindo só que eu só quero tudo Soca na pepeca, soca sem parar, soca na pepeca, soca, soca Então soca na pepeca, soca sem parar, soca gostosinho, soca pra não machucar Ela é malvadona, eu sou malvadão, ela pedindo só que eu só quero tudo Ela é malvadona, eu sou malvadão, ela pedindo só que eu só quero tudo Soca na pepeca, soca sem parar, soca na pepeca, soca, soca Então soca na pepeca, soca sem parar, soca gostosinho, soca pra não machucar Eu tô solteiro e quero putaria, eu tô feliz da vida e quero soca na dovinha Troquei de carro agora e tô andando de avião, tô pousando na pista, negócio de paredão E quem me fez sofrer, hoje tá sofrendo, elas pedindo só que eu só quero tudo E quem me fez sofrer, hoje tá sofrendo, elas pedindo só que eu só quero tudo Soca na pepeca, soca sem parar, soca na pepeca, soca, soca Então soca na pepeca, soca sem parar, soca gostosinho, soca pra não machucar Ela é malvadona, eu sou malvadão, ela pedindo só que eu só quero tudo Ela é malvadona, eu sou malvadão, elas pedindo só que eu só quero tudo Soca na pepeca, soca sem parar, soca na pepeca, soca, soca Então soca na pepeca, soca sem parar, soca gostosinho, soca pra não machucar É mais um do bebê, raça pra cima, papai Essa menina é um puro talento descendo Ou joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Ou joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Ou no bailão, ela gosta de bailar Ou no bailão, ela gosta de bailar Ou mina gostosa no beat, ela encosta no bola, no pequenita Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Vou provocar, vou descer, vou instigar Essa menina é um puro talento descendo Ou joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Ou joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Ou no bailão, ela gosta de bailar Ou no bailão, ela gosta de bailar Ou mina gostosa no beat, ela encosta no bola, no pequenita Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Vou provocar, vou descer, vou instigar Vou provocar, vou descer, vou instigar Essa menina é um puro talento descendo Ou joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Ou joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Ou no bailão, ela gosta de bailar Ou no bailão, ela gosta de bailar Ou mina gostosa no beat, ela encosta no bola, no pequenita Escuta a batida e do nada ela vira dançarina É mais uma do bebê, papai Raça pra cima do comando é nosso Olha, montei um paredão pra puxar na caminhonete No sítio do papai eu vou encher de piriguete Tá todo mundo fazendo a dancinha do Tik Tok Eu vou botar num talo que envolvimento é top Tá todo mundo fazendo a dancinha do Tik Tok Eu vou botar num talo que envolvimento é top Munda pra cima é Tik, munda pra baixo é toque Tá todo mundo fazendo a dancinha do Tik Tok Munda pra cima é Tik, munda pra baixo é toque Tá todo mundo fazendo a dancinha do Tik Tok Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Tá todo mundo fazendo a dancinha do Tik Tok Tiki Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Tá todo mundo fazendo a dancinha do Tik Tok Tiki Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Tá todo mundo fazendo a dancinha do Tik Tok Tiki Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Tá todo mundo fazendo a dancinha do Tik Tok Aí eu pergunto a vocês Tem que ver que negócio desse? Eu falei, é pra bater no paredão e no coração, viu? Olha, montei um paredão pra puxar na caminhonete No sítio do papai eu vou encher de piriguete Tá todo mundo fazendo a dancinha do Tik Tok Eu vou botar num talo que envolvimento é top Tá todo mundo fazendo a dancinha do Tik Tok Eu vou botar num talo que envolvimento é top Munda pra cima é Tik, munda pra baixo é toque Tá todo mundo fazendo a dancinha do Tik Tok Munda pra cima é Tik, munda pra baixo é toque Tá todo mundo fazendo a dancinha do Tik Tok Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Tá todo mundo fazendo a dancinha do Tik Tok, Tik Tok Essa é biciante, papai, é mais um do VV, viu? E virou hit nacional, tá todo mundo escutando Fazendo a dancinha, tô tirando e colocando Se você não aprendeu, eu vou te ensinar DJ toca o solinho que a festa vai começar Quero tá com o vasinho Ou faz o vapo, vapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz o vapo, rapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Ou faz o vapo, rapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz o vapo, rapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Eu achei cara nacional, é mundial É um bebê diferente, papai Pra lá que não pode dar uma condição E virou hit nacional, tá todo mundo escutando Fazendo a dancinha, tô tirando e colocando Se você não aprendeu, eu vou te ensinar DJ toca o solinho que a festa vai começar Tá faz demais essa canografia Ou faz o vapo, vapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz o vapo, rapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz o vapo, rapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca Faz o vapo, rapo, e o pega, pega Faz o galopinho que eu empurro na pepeca É mais uma do bebê, eu falei tiquitado E tem que respeitar, papai Mais uma do bebê, papai Não tô de brincadeira, eu tô apaixonado A vida de solteiro só perde pra de casado Ela mexeu com a minha mente, com meu coração Foi amor, a primeira bicha na frente do paredão Quer casar comigo? Quer casar comigo, quer casar comigo, ela padinha catucada e gemidinha no ouvido Quer casar comigo, quer casar comigo, ela padinha catucada e gemidinha no ouvido Vem, 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 na pegada do rio é diferente, bebê Não tô de brincadeira, eu tô apaixonado, a vida de solteiro só perde pra de casado Ela mexeu com minha mente e com meu coração Foi a mó, a primeira bicha na frente do paredão, mozão Quer casar comigo, quer casar comigo, ela padinha catucada e gemidinha no ouvido Quer casar comigo? Quer casar comigo? Ela padinha catucada e gemidinha no ouvido Eu tô solteiro e vou continuar solteiro Se tu tá me querendo, a corda aqui é pesadelo Eu posso até ficar, mas é sem compromisso Se tu apaixonar, não tenho nada a ver com isso Eu tô solteiro e vou continuar solteiro Se tu tá me querendo, a corda aqui é pesadelo Eu posso até ficar, mas é sem compromisso Se tu apaixonar, não tenho nada a ver com isso Vai ser botadinha, botada, sem compromisso Chifre foi peito pra boa e cê quer namorar comigo Vai ser botadinha, botada, sem compromisso Chifre foi peito pra boa e cê quer namorar comigo Vai ser botadinha, botada, sem compromisso Chifre foi peito pra boa e cê quer namorar comigo Vai ser botadinha, botada, sem compromisso Chifre foi peito pra boa e cê quer namorar comigo Eu tô solteiro e vou continuar solteiro Se tu tá me querendo, a corda aqui é pesadelo Eu posso até ficar, mas é sem compromisso Se tu apaixonar, não tenho nada a ver com isso Eu tô solteiro e vou continuar solteiro Se tu tá me querendo, a corda aqui é pesadelo Eu posso até ficar, mas é sem compromisso Se tu apaixonar, não tenho nada a ver com isso Vai ser botadinha, botada, sem compromisso Chifre foi peito pra boa e cê quer namorar comigo Vai ser botadinha, botada, sem compromisso Chifre foi peito pra boa e cê quer namorar comigo Arrasta pra cima que é mais um do bebê Vem com o menino, vem Vem com o bebê Vem com o USB Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri